Parada das festas agora é a parada obrigatória para você que quer fazer um evento, uma festa de aniversário, tem tudo o que você precisa e sem dor de cabeça de ter que pensar. Vou lá para São Paulo para 25 de março porque tem preços excepcionais. Aqui também tem, você não vai gastar tempo e dinheiro, por quê? Você tem economia, né, Márcia? É uma loja novinha em Folha, está chegando para atender todo mundo, estacionamento na porta, a comodidade do seu bairro, a gente trabalha com diversos temas de aniversário para festa infantil, festa de adulto, chá de cozinha, chá de bebê, chá de lingerie. Tudo quanto é tipo de evento, né? Confeiteiras, pessoal que trabalha com doces, a gente tem cortadora, a gente tem embalagem, bandejas, gazelho, alugamos mesas provinciais, tem bastante coisa legal, tem conhecido hoje. Com preços extraordinários, dependendo do valor das suas compras, dá para parcelar, tem até um descontinho, né? Tem, fala que assistiu o Shop Tour e a gente vai dar um descontinho para quem assistiu o Shop Tour. Ah, que bacana. Tem comodidade de um estacionamento na porta da loja, é só você chegar e estacionar, ficar à vontade, vai ter a consultoria aqui da Márcia, né? Às vezes você fala aqui, o que eu faço? É aniversário do meu filho, não tenho ideia do que eu vou usar, né? Pede uma sugestão que ela vai dar para você, tenho certeza que você vai sair daqui super satisfeito ou satisfeita. Vamos passar o endereço. Avenida Timóteo Penteado, número 2583, bem pertinho da padaria Versalhes, nosso telefone 43863318, de segunda a sexta das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 18h. A sua parada obrigatória agora é aqui, aonde? Parada das Festas. Parada das Festas. Parada das Festas.